O Tecmundo está em Las Vegas, na CS, a maior feira de tecnologia do mundo, e a ASUS foi uma das primeiras marcas que mostrou novidades para 2017. A gente fez o hands-on dos dois smartphones apresentados por eles, o Zenfone 3.1 e o Zenfone AR. O Zenfone 3.1 tem um design premium mais padronizado com o resto da linha Zenfone. As configurações são muito boas, a tela é Full HD e AMOLED e o processador é o Snapdragon 625. Mas claro que o destaque vai para o módulo de câmera, com zoom total de 12x e um esquema dual camera de 12 megapixels. A tecnologia de autofoco em detecção de fase é parecida com a de câmeras profissionais e o software de processamento SuperPixel promete a melhor qualidade de imagem independente do ambiente e da luz. A frontal tem 13 megapixels e também captura selfies em lugares com baixa iluminação. E ele tem uma bateria monstra de 5.000 mAh, que a gente vai ter que ver no lançamento se faz diferença mesmo. Já o Zenfone AR é o primeiro celular já pronto tanto para a realidade virtual quanto para a aumentada. Ele é o segundo lançado como parte da tecnologia Tango, da Google, depois de um modelo da Lenovo. O design dele é bem diferente do zoom. A traseira de couro com o módulo de fotografia no meio é bem confortável e casa bem com o resto do corpo metálico do aparelho. Atrás ele tem um sistema chamado TriCam, que são três câmeras traseiras, cada uma com utilidade. Uma é para capturar mesmo, outra é para detectar movimentos e a terceira calcula a profundidade. É com isso que ele faz a leitura do ambiente e cria modelos 3D. A gente usou pouco para saber, mas dá para notar que ele tem um alto desempenho, o que é importante para rodar tanta coisa. O que mais chama a atenção mesmo são os 8 GB de RAM, mas isso a gente só consegue notar mesmo usando o aparelho por mais tempo e fazendo alguns testes. A gente também teve a chance de usar o Daydream, os óculos de realidade virtual da Google. Ele é bem confortável e é muito fácil de ser configurado. A ideia é que muitos apps surjam tanto para o Tango quanto para o Daydream ao longo de 2017. Dá para ver que a Google está investindo mesmo nessa ideia. Mais detalhes sobre os aparelhos só teremos no lançamento e ainda não há uma data ou preço para o Brasil. Fique de olho na cobertura do Tecmundo aqui na CS 2017. Tem muita coisa boa vindo aí. Tchau. 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 Tchau.